Então fala galera do Youtube, estamos aqui para mais um vídeo, eu sei que eu fiquei bastante tempo sem postar vídeo, é que tava tendo uns negocinho, não dava pra fazer, hoje vai gravar, eu e o Fael, ele vai pular aí agora, mas vai fazer o castelo dos mobs, cadê tu Fael, parece aqui, é de bordelo, parece aqui atrás de mim. A gente vai fazer o castelo dos mobs e vamos mostrar pra vocês, eu e o Fael, galera, nós já fizemos algumas coisinhas aqui, do reino dos mobs, eu que queria o reino dos mobs, aqui é nossos tronos, aqui são nossos tronos, eu mostro os tronos. Esse aqui é o do Fael, que ele é o rei, e esse aqui é o rei. Vamos fazer o que? Eu vou terminar de ajeitar aqui na frente. Eu vou ajeitando aqui na frente, calma aí. Então galera, esse vídeo vai ser rapidinho, em 6 minutos, é o que eu vou fazer, o vídeo não fica muito decorrido, né? O que eu te ajudo do que? Vai fazendo aí o teu trabalho, na parte tua. Galera? Galera, se vocês quiserem uma série, correta esse negócio aqui que eu tô jogando, no survival, só vocês deixarem mais que aqui, aquela lá do survival, eu perdi o negócio. Aqui é o negócio, calma aí, galera, aqui é onde a gente consegue achar mais mobs. Bota um juguardo aqui em cima, Fael. Opa, é um juguardo. Qual é o? Fraqueador? É que fica, acho que fica usando bagulho. Fraqueador. Hum, tem um engraçado pra fazer. Aqui. Aqui. E galera, aqui. Aí. Nós vamos botar mais mobs. Também tem aqui em cima, né, Fael. Em cima, em cima de tudo mesmo. Também vou fazer aqui em cima uma basezinha. Aqui. Merda. O que é o ouro aqui? Calma aí, galera, eu já volto. Então, galera, houve os problemas ali, aí o vídeo teve que parar. Problemas técnicos. Problemas técnicos, nada. Eu sou o que eu tô jogando junto com o Fael. O celular dele sai toda hora. Já volto, calma aí. Então, galera, já voltei aqui. Eu vou terminar aqui de fazer um império. E eu falo, para de castigar os bancos. Senão eu vou ter que te matar. Caramba, foi maior galhado. Calma aí. Já voltei aqui. Teve um barulhão aqui. Eu pensei que era mensagem, não era nada. Eu creio de um aplicativo que eu tenho. Eu esqueço de silenciar. Olha aqui. Não posso dizer. A boca acorde. Mas foi? Foi. Aqui. Só estamos patricionando o canal do Daniel lá. O maluco não deve ainda nem ter postado o vídeo. Sem nenhum do canal dele também. E aqui vai ser meu trono. Aqui, sobe aqui. Sobe aqui, sobe aqui meu trono. Cadê o andaime? O andaime. O andaime. O andaime. O andaime. O andaime. O andaime. Caramba, o vídeo é até três minutos. Daqui a dois até... Caramba, esse bicho tá dando estresse, né? Calma aí. Já arpeio aqui. Cadê o andaime? O andaime, o andaime. O andaime, o andaime. Ah, fica lá no bloco. No bloco. O andaime aqui. O, o, o. Então, galera. Achei. Tá. Tá. Calma aí que eu já tô chegando aí. Olha isso. Cadê tu? Olha aqui. Olha aqui. Pode ser o nosso... Cadê? Meu Deus do céu, velho. Pode ser. Pode ser. Aqui pode ser o nosso cubo, viu? Vou botar o andaime aqui, ó. Deixa eu terminar lá e aqui vai ser a sala secreta. Tá. Pessoa que entrar aqui tem que ser baixa aí. Vai passar por debaixo do buraco. Fal, spawna alguns mobs aqui. Em cima. Os que tu botou ali. É o saqueador. É o saqueador. Caramba, tem saqueador com coisa encantada. Esses aí são os mais bravos. Dá aquele lá pra baixo. Calma aí. Vai lá pra baixo. Caiu. Meu trono, meu reino vai ser esse aqui. Onde que o foil tá? Tão pro chão. Aqui, ó. Assim, ó. De altura. Aqui, assim. Vamos abrir... Eu fiz uma cruz pelo nosso grandioso mestre Luke. Tá. Aqui, lá e lá. O andaime vai ficar uma escadinha assim, ó. Aí daqui consegue já ver o reino todo. Aqui, ó. Galera. O outro é uma tranca aqui, ó. Os mobs que ficam aqui não caem. Hum. Aqui nós tem que fechar. Não tem que fazer a subida, né? É a subidinha. A subidinha. Se vocês quiserem mais paródia é só falar, tá? Botar aí nos comentários de que música pode tentar fazer paródia. Ai. Galera. O vídeo vai ficando aqui mais. Vai ter mais vídeos desse castelo aqui. Nós vamos terminar de mostrar ele. E... Falou. Tchau. Tchau.